Começa agora! Programa Balada Country. Oferecimento. Atual Autopeças. O preço mais justo da cidade. Bom dia! Bom dia pra você! Seja bem-vindo ao Balada Country, o programa mais sertanejo do Brasil, que entra no ar a partir de agora, com dois super-eventos. O primeiro vai ser um bate-papo com gente finíssima, que moleque sangue bom. Zé Felipe, ele mesmo, filho do Leonardo. É praticamente a cópia do pai, assim, em simpatia, em carisma. É gente boa demais. E vou trazer pra você também a vigésima edição da Resenha dos Artistas. Lá do Botequim de Lourdes, dos Novos Mineiros. Hoje tem uma participação super-especial do Alex, da Dupla Lenha Alex. Então fica ligadinho, porque o Balada Country, o programa mais sertanejo do Brasil, pelo ar! O programa de hoje tá cheio de novidade. Olha o Zé aqui! Bom, Zé! Tamo junto aí, né, gato? Você vem no estilo mesmo aí, pô! Você gostou? Rapaz, do céu! Você tá no estilo também, cara! Você tá... Não, mas você tá melhor que eu. Eu não tenho uma bota dessa. Não ganhei ainda. Vamos arrumar pra você. Aí, ó. Você já viu como que perde, né, pros outros. Ô, Zé, que sucesso que você tá aí, cara! Que loucura! Graças a Deus, velho! Graças a Deus e muito bem recebido sempre aqui em BH, né? Minerada, gostosa. Cantar em BH é muito especial, porque... Você tem sangue mineiro, né? Sangue mineiro. Minha mãe é mineira. E cantar aqui parece que a gente tá cantando em casa. O povo mineiro abraça a gente. E cantar em BH pra mim sempre é uma emoção muito grande. É como cantar lá em Goiás também, que é a minha casa. Mas aqui é a minha segunda casa. E hoje você encerrando um dos maiores festivais da música que você falou. Viu, cara? O povo agora já sofreu. Teve Henrique e Juliano. Teve uma galera massa. Agora eu vou cantar umas músicas ali pra cima pra galera ir embora feliz, chugar lágrima e dançar um piseiro. Ó, Zé, pra gente encerrar, deixa eu pegar um brinde pra você. Eu sei que você gosta de um café. Lógico. Aqui é jeito. Você gosta de um café, não gosta? Com pão de queijo é bom, hein? Bom, não é? Nossa senhora! Gente, ele é meio mineiro e meio goiano, então tá? Ô, e eu vou falar pra você. Café eu só tomo... É sem açúcar. Você sabe que café... Esse tem que ser sem açúcar. É, porque café... Não, eu costumei tomar café sem açúcar. O que depois você costuma vira chá, né? Se põe açúcar. É, fica doce, né? Olha aí, ó. Tem de dois jeitos. Tem de pôr na máquina e tem o... É, aí, ó. Você gosta como de café? Eu gosto assim, tradicional. Papel ou no coador? Isso é um perigo, gente. Prefiro no papel. É, no papel viola. Obrigadão pelo presente. Deus abençoe você. Prazer em te receber aqui e falar com vocês. Espero que tenha sido a primeira de muitas. Amém. Viu? Valeu, meu. Amém, brigadão. Valeu. Mamu, nós temos um amigo em comum, Gustavo. Qual? Felipe Henrique. Ele tá aí. Tá aí? Tá aí. Bebo. Louco, tá? Ele é parceiro das antigas também. Ele tá aí, ó. Ele tá aí. Vou mandar um alô pra ele. Manda um alô. Gustavão, ele lançou música nova. Você viu? Nasceu. E boa, hein? Boa. Ele é bom. Ele só escrevia pros outros. Eu falei, rapaz, lá. Chega de ser povo, grava seus trem. E ele gravou aí. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Amém. Merece. Merece muito. Merece. Tamo junto. Deus abençoe. Abraço. Vamos ver o Zé Filipe no palco, quebrando tudo. Chama. Wow, zoeira. Pra que jeito? Merece. Eu tô solteiro ou se eu tô namorado. Depende. Depende. De quem está me perguntando. Depende. Depende. De quem sabe me perguntando. Depende. De quem sabe me perguntando. Dessa vez. Eu tô solteiro ou se eu tô namorado. Depende. Depende. De quem está me perguntando. É. 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 Tito Gullins. É Felipe e Sabana. Ruba. Pra tocar no paredão, pra tocar no paredão, 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 paredão. Vovó Placidina! Meu amigo Cezinha, do Balada Coutre. Onde nós estamos hoje? Na loja que tem o preço mais justo da cidade. Isso, atual Auto Peças. Ô, meu amigo, se a hora que for fazer aí o seu orçamento pra comprar as peças do seu carro aí, ó, é aqui na atual, né Cezinha? E o detalhe, não tem desculpa de horário, por quê? Aqui funciona de segunda a sexta, de sete da manhã às dez da noite, no sábado de sete da manhã às oito da noite. Pronto, fechou. Anota aí o Telezab, 31-344-38352. Atual Auto Peças. A loja com o preço mais justo da cidade. Você é empresário do setor supermercadista. Você sabia que você pode rentabilizar melhor o seu negócio? Pagando menos impostos, com a inteligência tributária a seu favor. A Recupera-se pode te ajudar. Entre em contato com um dos nossos consultores. 20ª edição, eu estive aqui na décima, João? Foi na décima? Não, na décima, infelizmente você não veio, porque a décima tivemos aqui Alain e Alex. Foi um pouco antes, uma resenha maravilhosa também com João Lucas e Diogo, salvo o melhor juízo, edição 8. Pois é. E hoje está com a gente aqui Alex, da dupla Alain e Alex, não, Alex? Que bom te ver, Cezinha. Ele falou que eu estive aqui na décima, né? Agora é a vigésima, né? Eu venho de 10 em 10. Uma honra estar aqui, prazer estar falando, esse programa é maravilhoso. Cezinha é um querido, é um irmão. Estou me dizendo que eu já sou sócio desse programa, porque já fizemos tantas e tantas entrevistas, nós temos um acervo lá. Hoje, se alguma emissora, alguém precisar de algum material nosso... Eu também. Preciso dos negócios do Alain e Alex aí. Tem tudo nosso, já está tudo com ele. Esse encontro não irá demorar até a edição número 30, porque na 24ª edição, edição 24ª da resenha dos artistas, você já está sendo convidado agora, dia 21 de junho, lá no Porcão, comemorando um ano da resenha. Alain e Alex, Zezé Mascarens e toda essa galera maravilhosa que frequentam aqui o Botiquim de Lourdes e prestigiam a nossa resenha dos artistas. Belo Horizonte estava com essa necessidade desse movimento. Eu acho que até comento, no dia que nós viemos, eu chamei o Marcelinho para vir, o Dilima, que é um grande irmão, meu compadre também. E eu falava com ele e falei com o João, eu falei, cara, claro que é legal, esse nome é muito bacana, Os Novos Mineiros, mas a música sertaneja, ela tem se reunido aqui de certa forma. Nós, artistas, temos frequentado aqui também esse ambiente, que é onde tem música sertaneja, a gente tem que chegar e dar o nosso aval, porque nós sabemos a luta que foi para poder conseguir implantar isso dentro de Belo Horizonte há mais de 25 anos atrás. Então, graças a Deus, vem um movimento desse, a galera curtindo música sertaneja, vários e vários artistas cantando ali. A gente só tem que parabenizar o João por essa iniciativa e vamos fazer um ano de comemoração. Foi uma honra aceitar ter esse convite que ele fez para a gente, para estar fazendo esse show em especial. E lá no Porcão vai ser lindo. Tudo que tiver de contribuir para a música sertaneja, nós vamos estar juntos. Eu estou de frente com o cara sertaneja, que esse aqui leva a bandeira e está junto há muitos e muitos anos. Parabenizar o Joãozinho, merece. Doutor João Roas, dá trabalho para a gente. Fuga o João para lá. Meu sócio na música, Jennifer, fizemos a música, fez sucesso no Brasil inteiro, entre outras. É que estão vindo aí, não estão, Joãozinho? Com certeza, esses novos projetos que ele falou aí de Alain e Alex, com certeza fala a música que está junto, está caminhando cada lado. E nós vamos aí sair para o abraço. Tem uma música nossa vindo aí, a música é do João, parceria minha, João, Eduardo Costa. Quem está com a gente nela lá? Matheus Lacerda. Matheus Lacerda. Olha o nome, o Estouro da Boiada. Aguarde que vocês vão ver. Coisa de gente doida. O Alex está lançando, Eduardo Costa. Alex na composição junto com ele, Joãozinho, Matheusinho. Parceria também, né? Vamos dar uma parceria logo com os cachaça. Foi grande a música aí. Ô João, eu acho que eu fui muito feliz de fazer essa comemoração de um ano da resenha, junto com Alain e Alex, porque Alain e Alex são uma dupla que representam a história da música sertaneja mineira, de Belo Horizonte e do Brasil inteiro, né? Cezinha, não existem elos soltos no grande encadeamento da história. Da outra vez que ele veio aqui, eu falei dos anos que ele já tem de estrada, entendeu? E não tem como. A história, ela não ocorre em saltos. Não existe como a gente contar a história da música sertaneja mineira sem falar em Alain e Alex. Isso é uma grande verdade. Isso não é puxar saco, eu estou na frente dele, mas eu vivi essa época. Eu sei o que foi Alain e Alex. Eu sei o que Alain e Alex representou, representa e ainda representará para a música mineira. Alain e Alex. 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 Eu uso, eu indico Tá com fome? Sushi das Gerais Especializado em delivery japonês Sushi das Gerais Quem te conhece, não esquece jamais Eu falei, eu visei lá no início do programa Que tava assim de atrações hoje Pelo amor de Deus Quanta novidade, quanta moda boa rolou, hein? Gente, um beijo no seu coração E até o próximo programa Tchau! Você acabou de assistir Programa Balada Country Oferecimento Atual Autopeças O preço mais justo da cidade